Um homem de 27 anos, ele foi encontrado morto no bairro Chácaras Madalena, isso em Ipatinga, isso que aparece na foto aí, ó. A vítima apresentava perfurações de faca. A Gisele vai contar esse caso pra gente. É, muda a cidade, mas a violência continua, né Gisele? Pois é, Nico, um feriado prolongado com bastante violência aqui na região do Vale do Aço. O crime, este crime da Chácaras Madalena em Ipatinga, aconteceu na Avenida Sanitária e a vítima é o Glaubert Eric Teodoro dos Santos, de 27 anos. O corpo dele foi encontrado na passarela metálica entre esta Avenida Sanitária e a Rua Sálvia por um casal que estava passando por ali e, por enquanto, ainda não há testemunhas do crime, ninguém viu ou ouviu qualquer situação. O crime foi descoberto justamente por esse casal que passava próximo e encontrou o corpo da vítima e chamou a polícia. A perícia da polícia civil recolheu na cena do crime o telefone celular e uma faca e foram constatadas duas perfurações no corpo do Glaubert. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Lembrando que este crime aconteceu nas primeiras horas desta segunda-feira. A gente já começa uma semana com um crime de homicídio aqui na região do Vale do Aço. Na residência da vítima, os familiares informaram apenas que o Glaubert saiu ontem por volta de 6 horas da tarde e não retornou. Por enquanto, a polícia ainda não existe suspeitos para este crime, mas os militares estão no rastreamento e nas diligências para tentar encontrar o suspeito, motivação ou outras informações que levem a elucidar este fato. Inclusive, a gente sempre fala aqui, né, Nico, informações anônimas sobre qualquer situação desses crimes que a gente relacionou aqui, que o suspeito ainda está preso, pode, está solto, perdão, pode ser, é, pode ser informado pelo 190 da polícia militar ou pelo diz que denúncia no 181. Nico? Muito, Gisele, muito bem lembrado aí, a gente sempre coloca o 181 aqui, o 190, coloca para mim aí, Panterinho, o Gabigol, coloca o Curió para cantar, quem tiver informação, passar para as forças de segurança, pode passar toda a informação que você tenha ouvido, ou visto, né, presenciado aí, pode falar à vontade e o policial que está lá vai só anotando no sistema lá, não precisa revelar sua identidade, para ajudar as forças de segurança, pelo menos alcançar para a pessoa responder, né, e depois é com a justiça. Ah?